Música E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, docente do Clube NFC galera Então rapaziada, hoje vamos ver as principais notícias do mercado da bola Infelizmente deu ruim na minha câmera galera, não consegui filmar Então hoje vai ser apenas no áudio Mas eu tenho certeza que você vai curtir as notícias e vai curtir demais o vídeo Então já deixa o like aí embaixo e bora ver E galera, o esporte está tentando repatriar Diego Souza O jogador começou a temporada muito mal no São Paulo E o clube paulista quer negociar Segundo o All Sports, a primeira proposta do esporte foi uma tentativa de empréstimo Nesses moldes a negociação não irá acontecer Pois o São Paulo entende que não seria vantajoso para si As tratativas continuam, mas o negócio é bem difícil Até porque o esporte não tem money, véi E o Cruzeiro não para, rapaziada Dessa vez o clube mineiro busca a contratação de Everaldo Segundo o site Super Sports, o Cruzeiro buscou informações do atacante Everaldo pertence ao Velo Clube E o Fluminense tem prioridade na compra do atleta O Velo Clube espera um contato do Flu até maio Agora vamos ver o que disse o diretor do Velo Clube sobre o Cruzeiro Abre aspas Não recebemos uma proposta formal, com todos os detalhes como deve ser Houve um contato do Cruzeiro com os agentes do jogador E ficamos de marcar uma reunião com o Cruzeiro Mas esse encontro ainda não saiu do papel Ainda não aconteceu Disse o mandatário do Velo Clube, Reginaldo Brenda O jogador é esperado entre sexta e sábado para realizar exames médicos E ser anunciado oficialmente Jorge ficará no Santos por empréstimo até 2020 E se o clube quiser comprar o jogador Terá que desembolsar um money bacana para o Mônaco O Jorge vem para substituir Dodô Que se transferiu para o Cruzeiro essa temporada Rapaziada, muito boa contratação É muito bom jogador o Jorge para o nível do futebol brasileiro Vai dar certo, pode anotar E galera, o Corinthians acertou a contratação do Meia Regis O jogador vem a pedido do técnico Fábio Carilli Regis ficará por empréstimo até o fim do ano junto ao Bahia Ele tem 26 anos e deixou o tricolor ano passado Quando foi emprestado ao Aueda da Arábia Saudita Que queria mais oportunidades de jogar Na época era reserva de Vinícius E por fim galera, o São Paulo busca a contratação de Roger Guedes ex-galo Segundo GloboSport.com, o atleta foi um pedido de Cuca Que já trabalhou com ele no Palmeiras O São Paulo tem Roger Guedes por empréstimo Já que os chineses pagaram 9 milhões e meio de euros no atleta Cerca de 43 milhões de reais na época Então rapaziada, negociação difícil Mas se o Roger Guedes vir vai ser um baita reforço Mano, tem que vir né velho Porque vocês sabem, o Roger Guedes A gente vai poder escalar no Cartola E ele vai pontuar muito bem E galera, o vídeo de hoje foi esse Se vocês curtiram alguma notícia Algum reforço que está chegando no seu time Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo De se inscrever no canal e de ativar o sininho Não se esqueça também de comprar em Futebol T-Lex Se você quiser comprar a camisa do seu time de coração Lá é o melhor preço do mercado Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco É nóis Fui!